Eu gostaria de saber se, de uma forma geral, esse período também trouxe mais humanização para o mundo corporativo. O que vocês acham disso? Bom, vamos lá, Leiton. Acho que primeiro, colocando o que o Fábio falou, né, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que os insiders vão ouvir aí o podcast, mas a verdade é que é boa noite, né, nós estamos gravando agora à noite, são sete horas da noite para nós e estamos à noite em casa, né, normalmente nesse horário. O ponto é que nós estamos de dia em casa, de tarde em casa e de noite em casa também. Nosso horário, nosso escritório de trabalho se tornou a nossa residência, né, um espaço da casa, muitas vezes com um filho, né, meu filho estava aqui até agora há pouco batendo papo com o Fábio antes de começar o podcast, então a vida, eu acho que de alguma forma a pandemia e as pessoas terem, têm sido tolidas a liberdade de cada um delas ou deles de saírem de suas casas para poderem trabalhar e as empresas terem tornado o ambiente de casa o seu ambiente de trabalho, naturalmente já leva a empresa a um toque mais humano, porque as pessoas têm problemas, as pessoas têm atividades de casa, têm interrupções durante uma reunião, coisa que numa sala fechada de uma empresa, se o celular não toca, não tem nada, não há interrupção naquele momento na reunião. Então, acho que esse é o primeiro passo, que eu acho que não necessariamente as empresas se tornaram mais humanas, mas as relações entre os colaboradores das empresas se tornou mais humanas, né, então hoje eu faço uma reunião com um cliente, por exemplo, ou eu entrevisto um candidato, diretamente eu, Rodrigo, pessoa física, e o candidato ou cliente ali, pessoa jurídica, esta relação ficou mais humana. O processo de humanização das empresas é uma questão cultural, e aí eu acho que vai de cada empresa aproveitar o momento que nós estamos vivendo e essa reflexão que a gente está passando, para fazer o mergulho dentro da sua cultura, entender o quanto você pode colher algum tipo de benefício de tudo isso que está acontecendo, e trazer isso para a sua cultura, para criar um ambiente de colaboradoras e colaboradores mais engajados.